Pessoal, vocês conhecem aquelas NFTs de macaquinho, né? Bored Ape, At Club, não sei o que lá, que tem um monte de macaquinho aquilo ali. O Neymar comprou algumas e coisa e tal. A última onda na internet é, parece que aquilo ali é um projeto nazista. Será mesmo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por VitorGames58, Adolf Ape e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o João Grilo Bitcoinheiro está falando nisso aqui, que caramba, o projeto mais bem sucedido de NFT é uma trollagem nazista que vergonha para o pessoalzinho vendendo curso de NFT e metaverso, né? Bom, vamos entender o que é essa Bored Ape e At Club exatamente, para depois a gente ver a crítica que dizem dela, né? Bom, a Bored Ape é esse site aqui, que é um grupo de artistas que produziu esses macaquinhos aqui que você pode comprar na OpenSea, que é uma loja de NFTs, né? NFTs, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui, são non-fungible tokens, ou seja, non-fungible tokens significa que são tokens não fungíveis, é como se você tivesse uma moeda como o Bitcoin, mas que cada moeda fosse independente, se você somar duas moedas não é a mesma coisa, é uma outra coisa, entendeu? Então, cada moeda é uma coisa independente, então ela não é fungível, ela não é trocável uma pela outra. Fungível é justamente a capacidade de algo de poder ser trocado livremente sem fazer diferença nenhuma. Dinheiro é tipicamente fungível, né? Então, tokens não fungíveis, a NFT é justamente um token que não é fungível, como se cada nota fosse uma coisa totalmente diferente, você não pudesse trocar uma nota por outra e coisa e tal. E como a gente já explicou, isso tem usos, tem várias coisas que você pode fazer com isso, registro de propriedade intelectual, registro de imóveis, um monte de coisa. Mas essa coisa toda está começando ainda, é um negócio muito incipiente, só que aí o pessoal viu uma ideia bacana, né? Vamos fazer obra de arte e vender nesse esquema de NFT. Eu falei desde o início que eu sou totalmente contrário a esse tipo de coisa, acho que é uma perversão do uso da NFT, pode acabar queimando o filme da NFT, como aliás muita gente já está vendo dessa forma, porque o mercado desabou completamente, os preços aqui ainda estão caros, tá? 89 éter para essas figurinhas aqui ainda é dinheiro pra caramba. Mas eu não sei se está tendo realmente muita venda, né? Ou seja, é aquele negócio, pessoal, você pode oferecer pelo preço que você quiser as coisas que você tem. Se alguém vai comprar ou não, é outra história totalmente diferente. Pois bem, mas o nosso objetivo aqui não é falar sobre NFT. Explicou o que é NFT. Então, NFT são figuras desse tipo, e a Bored Ape é um tipo, uma coleção de figuras, né? Que é essa coleção aqui, que você pode ver aqui no OpenSea. A OpenSea tem várias opções de figuras, tá vendo? Não é só a Bored Ape, tem um monte de outras coisas aqui. Olha só, tem essa outra aqui também. Enfim, tem um monte de coleções de NFTs por aí que você pode comprar se você quiser. Eu não recomendo, eu não compro NFT nenhuma, não acho que tenha valor de fato. Acho que do ponto de vista da estratégia, está tudo errado esse mercado de NFT. Mas enfim, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Bom, mas então, aí vem lá o pessoal da Bored Ape, e esse aqui é a coleção que tem mais sucesso. Se você olhar aqui, olha só, essa outra coleção aqui também tem muito sucesso. 15 ETH cada uma, é bacana, é bom, né? Mas nenhuma chega perto da Bored Ape. A Bored Ape é, sem dúvida alguma, a que tem maior valor, os valores das NFTs são os maiores, né? Então, é a coleção de maior sucesso. Só que aí, o que levantaram? Levantaram que, na verdade, toda essa coleção tem uma trollagem nazista. É o pessoal que está por trás dela. Seriam supremacistas, seriam nazistas, neonazistas, e fizeram essa coleção toda. Por exemplo, uma das coisas que eles falam aqui é justamente a questão de ridicularizar outras raças e coisa e tal. Olha só, tem um chapeuzinho aqui de alemão, eu não sei o que é lá. Enfim, vamos ver aqui, tem um vídeo que está circulando por aí e tem também essa página gordongoner.com que apresenta, supostamente, todas as visões dessa coisa. Por que eles estão dizendo que a Bored Ape é nazista, né? Então, primeiro eles começam contando aqui, falando sobre essa história toda. O primeiro problema que ele aponta aqui é o que ele chama de simianization, ou seja, simianização. Simios são macacos, né? Então, é como você comparar humanos com macacos. Então, eu, sinceramente, eu não vejo muito esse tipo de problema. Mas, a verdade é que você pode dizer, não, está botando um japonês como um macaco aqui, está botando um turco como um macaco aqui. Mas a verdade é que tem de todos os tipos ali. Se você olhar aqui, tem um capacete. Assim, não me parece uma coisa muito clara isso daí, né? Aí, outros reclamaram, acharam também muito estranho esse negócio, né? Aí, ele usa como evidência disso uma thread do Twitch que mostra que um monte de gente no Twitter está reclamando sobre as NFTs da Bored Ape. Olha só, isso daí não é evidência de nada em lugar nenhum, porque o Twitter é uma máquina de gerar reclamação. O Twitter é isso que é o Twitter, é uma máquina de reclamação. Então, qualquer assunto que você botar no Twitter, vai ter um monte de gente reclamando, falando mal e não sei o que lá. Então, isso aqui não quer dizer absolutamente nada no final das contas. Aí, ele fala algumas coisas aqui que você já pode imaginar que tem alguma coisa, mas mesmo assim tem que forçar muita barra, né? Ele mostra como que o símbolo da Bored Ape, se você for aqui, é o símbolo deles aqui do laboratório que criou, né? Que é o usuário deles aqui, é justamente um esqueletozinho de macaco, Bored Ape, Yacht Club, B-A-Y-C e coisa e tal, num formato aqui específico, né? Aí, ele compara isso com o formato de uma unidade lá alemã, que tinha justamente uma caveira humana, e aí uma mensagem em cima, outra embaixo, e era também preta com letras brancas, e ainda tinha o símbolo da SS aqui do lado, e coisa e tal. E segundo a visão dele, isso aí quer dizer que eles são nazistas, né? Mas, olha só, sinceramente, não me parece lógico isso. Primeira coisa, embora o formato geral da coisa pareça realmente, mas tem inúmeros símbolos que seguem essa linha também. Dizer que porque segue essa linha é naturalmente alemão é um erro completo, né? E não tem nada que indique aqui alguma coisa nazista, ou o que seja, né? Inclusive, se você parar pra pensar, dado que aqui é uma caveira humana e aqui é uma caveira de macaco, isso poderia ser até como uma... se fosse o caso de estar imitando, seria até de forma pejorativa imitando o símbolo lá da Totenkopf nazista, né? Bom, ainda tem os negócios assim, olha só, olha, tem o mesmo número de dentes no esqueleto, né? Se você contar aqui, segundo ele tem 18 números de dentes e coisa e tal, e que determinada pessoa falou que isso significa que Adolf Hitler... Eu realmente acho que o pessoal força a barra nesse negócio, né? A DL é Anti-Defamation League, é uma liga de extrema esquerda americana que adora ver essas coisas que eles chamam de dog whistle, né? Em tudo que aparece por aí, eles adoram ligar as coisas, fazer essas ligações, eles que disseram que o símbolo de hockey é nazista, essas coisas que não tem lógica nenhuma, não tem... Ah, o leite é nazista agora, o copo de leite é nazista, umas coisas que realmente não fazem nenhum sentido, né? E aí eles começam aqui, o projeto foi lançado por uma companhia chamada Yuga Labs Kali Yuga é uma ideologia tradicionalista, alt-right e coisa e tal Toma cuidado quando esse pessoal fala que é ideologia alt-right, porque isso pra eles serve qualquer coisa, né? Dá pra ver aqui que tem um surf Kali Yuga com símbolo nazista, o que não faz muito sentido pra ser uma ideologia nazista no final das contas, né? E esse símbolo do sol negro que muita gente aponta, apontavam isso também lá na questão do batalhão Azov Gente, esse símbolo é usado num monte de outras situações, inclusive na igreja ortodoxa russa Então isso é usado num monte de lados Os nazistas usaram isso? Usaram também Isso não quer dizer que o símbolo signifique o que os nazistas querem que ele signifique, né? É a mesma coisa se querer tirar todas as suásticas que tem nas igrejas lá do Japão e da China cheio de suástica lá, por quê? Porque aquele símbolo já era usado naquela região muito antes de Hitler, né? Enfim, eles começam com umas coisas, olha só, que um dos fundadores usa o nome Gargamel porque era um caractere do Smurf que era conhecido como sendo uma sacanagem com os judeus e coisa e tal Enfim, aí tem a troca de palavras, né? Que pode significar... eu não vou nem ler a palavra aqui porque... Enfim, no final das contas os caras acham um monte de coisas aqui pra tentar ligar uma coisa com a outra, né? Dizem que tem imagens do Pepe The Frog vestindo as mesmas roupas dos macaquinhos do NFT Sendo que... o que quer dizer isso? Cara, esse chapéu turco aqui é comum O pessoal fez a mesma brincadeira do outro lado Não tem nada a ver, não quer dizer que um copiou o outro Não tem lógica nenhuma isso Enfim, é realmente um monte de ligação extremamente frágil que eles encontram aqui no meio das contas E... o que quer dizer sabe o que no final das contas? Quer dizer nada Isso aqui é o típico caso de esquerdista querendo ver nazismo em alguma coisa E aí forçando a barra de forma extrema pra ver nazismo lá Então, sendo muito claro, Bored Ape é uma porcaria Eu não compraria esse troço Aliás, nenhuma NFT dessas que estão vendendo por aí Mas daí a dizer que é ligado a nazismo? Pô, para com isso Obrigado por assistir o vídeo até o final Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 Clique no botão Seja Membro abaixo Para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal Mais informações sobre o nosso projeto Visite nossos sites indicados na tela Clique no botão Seja Membro Legenda Adriana Zanotto